Os play-offs da melhor liga de futsal do mundo vão começar! Repetindo o confronto da primeira rodada, o São Lourenço irá receber em sua casa o Magnus. O jogo Dida tem data marcada para acontecer no dia 12 de outubro, às 18h, na cidade de São Lourenço do Oeste, com transmissão na Cazé TV e na LNF TV. No jogo da primeira fase, o time de São Lourenço conseguiu os três pontos contra o Cachorrão. Após o time de Santa Catarina não ter um bom desempenho na edição do ano passado, a equipe se recuperou e avançou aos play-offs deste ano e está em busca do seu primeiro título da liga. O principal artilheiro destaque da equipe na primeira fase foi o Ala Claudinho, com oito gols. Possuindo a segunda melhor campanha desta edição, o Cachorrão quer mais este título. O time recheado de craques do Magnus conta com diversas estrelas para ir em busca do sonhado tricampeonato. Destaque especial para o vice-artilheiro da competição, com 20 gols, Leandro Lino, ala habilidoso da Seleção Canarinha. Que duelo! Vai ser emoção até o fim. Não dá para perder. LNF, o melhor futsal do mundo!